então vamos lá pessoal, o que é uma coisa importante que eu venho batendo em cima de vocês e venho insistindo com bastante frequência preste atenção, o que é que a gente faz no day trade pessoal, a gente busca identificar e operar padrões então você vê, hoje você encontra na internet no youtube, no facebook, no instagram e um monte de setups operacionais, é ou não é? o que são esses setups pessoal? o que são esses operacionais? nada mais é do que um padrão é um comportamento do mercado que você identifica ele de forma repetitiva ou seja, geralmente quando o mercado tem um comportamento A depois daquilo ele acaba ter um comportamento tipo B e a gente vai operar ali para tentar tirar vantagem entre aspas deste comportamento repetitivo um setup operacional nada mais é do que isso mas vamos pensar junto se a gente estuda, analisa o mercado busca conhecer e identificar esses padrões para a gente procurar operar a gente vai fazer uma análise o que? de longo prazo então você vai olhar vários dias várias semanas, vários meses, não sei para você poder identificar esse comportamento agora pensa junto comigo se o mercado vai estar com um comportamento alterado ou seja, o comportamento dele vai estar diferente da normalidade qual vai ser a vantagem que a gente vai ter de operar esse padrão? nenhuma nenhuma por quê? porque o mercado fica muito incerto quando ele está com um comportamento inadequado e por que eu estou falando isso para vocês? porque eu identifiquei turma durante todo o tempo que faz que eu fico olhando para o mercado eu identifiquei uma característica de comportamento no índice que acaba sendo bastante repetitiva então eu observei que existem regiões de suportes e resistências onde o índice costuma dentro da sua normalidade ter dificuldade para atravessar tudo parte dessa teoria correto? e o índice tem momentos dias ocasiões que a gente nota que ele fica muito frouxo ele fica fraco não é um dia como ontem quem acompanhou o mercado ontem viu o mercado forte caiu com muita força fez uma correção até 50% da queda com muita violência depois voltou a cair caindo com muita força também ontem foi um momento um dia de muita força no mercado mas escuta que eu vou falar para vocês gente a maior parte do tempo ou a maior parte dos dias se você quiser entender dessa forma o índice é essa lenga-lenga que vocês estão vendo aí ó tá isso eu não dou o braço torcer eu teimo com quem falar o contrário a maior parte do tempo pessoal o índice é frouxo é fraco ele não sabe para onde ele vai ele não sabe se ele vai subir se ele vai cair se ele vai ficar de lado ele fica mole molenga eu costumo dizer que ele é um bundão é um frouxo e justamente meus amigos nesses momentos é que a gente acaba tendo uma oportunidade interessante que é na superação dos suportes e resistências o índice quando ele está molenga quando ele está fraco como vocês estão vendo agora ele tem muita dificuldade para atravessar essas regiões quando eu comecei a perceber isso eu comecei cada vez mais a dar atenção para suportes e resistências até que eu cheguei na minha teoria dos andares no mercado então vocês estão vendo aqui os price guides aqui é o indicador do Garuf eu uso eles dentro dessa configuração que eu vou mostrar para vocês então eu parto do preço de abertura do dia coloco 10 níveis para ele marcar 10 andares nesse prédio, vamos dizer assim e a variação de 100 tiques ou seja, ele vai montar uma linha dessa de suporte e resistência a cada 100 tiques no mini índice cada tique são 5 pontos ou seja, é uma linha de suporte e resistência a cada 500 pontos correto? e sempre vai ser nessas regiões que eu vou buscar o que? fazer as minhas operações ok? eu escuto muitas pessoas falarem Fabrício, você só opera contra a tendência aí eu pergunto para vocês vamos tirar o zoom do gráfico de hoje meus amigos olha para o gráfico de hoje e aí eu te pergunto qual é a tendência do mercado hoje? qual é a tendência desse gráfico, pessoal? é uma tendência de alta? é uma tendência de baixa? eu sou sincero em falar para vocês não tem tendência nenhuma aqui pô, não tem tendência ontem hoje, não tem tendência nenhuma e é assim que eu gosto de pegar o índice que eu pego ele na fraqueza enquanto todo mundo fica esperando momentos de força do mercado para operar a favor da tendência que é o que todo mundo fala, né? os caras enchem o peito para falar tem que operar a tendência é sua amiga uma balela do tamanho do mundo quem fala isso mas enfim todo mundo fica esperando a tendência para operar a favor da tendência e a maior parte do tempo do mercado é essa lenga-lenga que vocês estão vendo aí e por que que todo mundo se ferra? porque o pessoal aprende os setups os operacionais de tendência que é o que todo mundo ensina por aí e vai metendo um dia como hoje o que que vai dar? vai dar um monte-stop? se lasca ok? vamos voltar na minha teoria dos andares do mercado então o que que eu alego? eu alego que nos momentos que o índice está fraco e que é a maior parte do tempo ele tem extrema dificuldade para conseguir superar essas regiões de suportes e resistências vamos dar uma olhada no dia de hoje? vamos dar uma olhada no dia de hoje? quantas vezes o índice passou por esses suportes e resistências no dia de hoje? vamos dar uma olhada? então olha lá, olha cada risquinho amarelo desse que vocês estão vendo no meu gráfico foi uma vez que o índice chegou até uma dessas linhas e não conseguiu atravessar mais do que 130 pontos dessa região vamos contar quantos risquinhos amarelos a gente tem desde a abertura do mercado aqui nós já tínhamos dois olha um, dois aqui olha nós tínhamos mais dois um, dois já são quatro aqui nós tínhamos mais dois cinco, seis aqui mais um sete aqui ele passou tá? aqui olha não conseguiu voltar oito, nove, dez aqui ele passou desceu embaixo na abertura eu não conto subiu aqui, olha bateu, voltou onze aqui ó bateu, voltou doze aqui passou aqui voltou e passou aqui ó treze quatorze ou seja quatorze vezes quatorze vezes o índice bateu no Price Guide e não conseguiu atravessar mais do que 130 pontos e voltou e quantas vezes ele passou direto vamos contar as vermelhinhas uma duas três quatro e só ou seja quatorze vezes o índice bateu nessas linhas e não conseguiu atravessar direto e quatro vezes ele atravessou direto ou seja meu amigo é ou não é que uma região dessa pode ser uma ótima região pra gente fazer as nossas operações e não pense que isso é no dia de hoje não qualquer dia que você pegar um índice molengão frouxo sem tendência como a gente tá vendo no dia de hoje você vai ver resultados semelhantes a maioria esmagadora das vezes o índice bate e não consegue atravessar essas regiões na primeira vez agora puxa vida o que a gente pode fazer então você pode aprimorar as suas entradas nessas regiões que é o que eu faço porque não é um negócio estúpido pessoal ah bateu aqui eu vou vender se fosse assim qualquer retardado operava a coisa não é tão simples assim você vai ter uma região favorável agora você vai precisar refinar isso então existem muitos momentos que eu não entro por exemplo quando eu estou sendo esmagado por nuvem em momentos que um preço não consegue entrar dentro dela e briga e forma triângulo são momentos que eu não entro contra eu espero rompimento e entro a favor isso quer dizer que essas regiões não são usadas por mim apenas para entrar contra o movimento eu opero contra opero e a maioria das vezes eu adoro hoje por exemplo nós fizemos uma venda aqui e pegamos 250 pontos nesse retorno e é o jeito que eu prefiro operar agora se eu percebo a formação de um triângulo embaixo de um price guide desse sendo esmagado pela média com validação dos papéis lá no 2MV subindo rompeu eu compro aqui olha mas sempre apoiado nessas regiões porque é como se fosse larges de um prédio então o índice ele tem dificuldade para passar ele briga 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 forma o triângulo e quando ele rompe que ele passa olha aqui ele tem dificuldade para voltar para baixo porque ele passou para o andar de cima então até quando eu opero a favor do movimento eu sempre opero depois que ele rompe um price guide desse quando eu opero contra eu uso o price guide quando eu opero a favor eu uso o price guide e ele funciona como uma barreira para a minha proteção por exemplo na venda que nós fizemos hoje de manhã o pessoal que estava junto comigo lá onde é que a gente vendeu? nós vendemos aqui ele virou esse box para baixo então a minha venda estava abaixo do price guide onde estava o meu stop o meu stop estava aqui acima do price guide então eu uso essa região eu chamo de coleta prova de balas isso aqui vai funcionar como um coleta prova de balas para proteger o meu stop eu não quero que o preço chegue lá então eu vou proteger o meu stop nessa região por isso que eu opero com o stop de 130 pontos hoje e eu vejo um monte de gente que fala que é impossível operar o índice com o stop de 130 pontos eu opero e acerto a maior parte das vezes por quê? porque eu uso estas barreiras que são os price guides dentro dessa configuração para proteger o meu stop então isso me permite usar um stop curto e mesmo assim ter vantagem porque a maior parte das vezes o preço vai ter dificuldade para atingi-lo correto pessoal conseguiram compreender então meus amigos isso que eu chamo de teoria dos andares do mercado é fundamental para você operar o índice hoje eu não consigo operar sem isso por quê? porque a única forma que eu encontrei de poder usar um stop curto não ser violinado e acertar a maior parte das operações então coloque o price guide no teu gráfico coloque dentro dessa configuração que eu mostrei para vocês use outros indicadores se você quiser seja para validar entradas a favor ou contra o movimento e você vai ver como você vai conseguir melhorar automaticamente teu índice de acerto só tendo conhecimento dessas regiões aqui correto pessoal? ok? dúvidas? perguntas com relação a isso pessoal? doutor? Oi eu estava aguardando o senhor finalizar a explicação eu acompanhei a Tchau, tchau.